Reportagem que acaba de chegar, jovem tá em casa com o pai, resolve fazer o pedido de alguns salgadinhos, isso é Itaquera, Zona Leste de São Paulo, o entregador chega, o pai desce, o filho também, e na hora de conversar ali com o entregador tem uma discussão, porque o rapaz quer o código, precisa passar ali, ele precisa de pegar algumas informações, sai uma discussão. Olha o que vai acontecer, gente, no portão do condomínio, ó, sem camisa, de bermuda é o pai, o filho tá de camiseta branca, eles tão batendo boca ali com o entregador, o entregador fala, ele precisa de informações pra saber se é você, aí ele falou, você quer o código? Só um minutinho, ele entra, aí o entregador fala, tá bom, vai gente, eu vou entregar aqui, ó, ele entrega os salgadinhos. E aí, motoboy, pessoal, tô vendo aqui. Olha só, o morador entrou no prédio e ele vai sair com uma faca, com um facão na mão, ó, o entregador já entregou o salgadinho pro filho, pro rapaz. E agora? Como é que, ó, ele tá com uma faca ali, sei lá. Ó, ele tá vindo com uma faca, ó. O que que é não, mano? Dá aqui uma lenha aqui, mano. Pega aqui, ó, um pedaço de essa grafa aí, mano. Eu não pego, eu não pego, faz. Eu tô de bom aqui. Pega aqui, faz. O entregador não quer briga, gente, o entregador não quer briga. Pelo amor de Deus, tá bom? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Chegou pro facão. Pelo amor de Deus, cara, ó, pelo amor de Deus, para, 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 para. Olha lá, ó, os motoboys não querem confusão, você viu? Fala, para, 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 para. Quem grava o vídeo tenta... Pelo amor de Deus, cara, por favor. Olha só, apaziguar, inclusive. Por favor, por favor. Agora eu vou cortar pra segunda imagem. Por favor, é, por favor. A segunda imagem é surreal. A discussão acontecendo. Gente, quando o entregador pede o código, na maioria das vezes, é o número do telefone, o final do telefone, não é? Os quatro dígitos do telefone. É isso. É fácil, é só você falar. Por que as pessoas têm esse problema? Olha o que, ó, você tem a imagem do começo? Agora, ó, essa imagem, essa imagem, tá certinho. Ele entra pra pegar o facão. Aí o garotinho, o filho, tá ali, fala, ó, amigão, eu que pedi, cara, faz a entrega logo, tá aqui, pegou. Agora o pai vai chegar. Olha o que vai acontecer, o lombardi que observou bem. Renato, é agora, quer ver? O filho tá tentando segurar o pai. E tenta evitar, né? O pai quer sair, o filho segura até o portão ali. Olha lá, olha o filho com o salgadinho na mão. O filho segura o portão, ó. Cara, o salgadinho tá quentinho, vai comer. Mas o homem tá nervoso, hein? Vai ser feliz, ó. Olha o filho segurando o portão. Olha o pai nervoso. Jogou o salgadinho no chão. Jogou o salgadinho no chão. Olha a fúria desse homem. A nossa equipe descobriu o endereço e foi até lá. O que aconteceu no meio da reportagem? Você não vai acreditar. Quem a gente encontra? O morador. Ele vai falar com a gente. O repórter Henrique Oliveira traz a reportagem inteirinha. É exclusivo o Balança! Era para ser uma entrega de salgados como tantas outras que esse motoboy já fez. Mas pelo clima entre ele e o cliente, fica claro que tem algo de errado. Os dois discutam, gesticulam bastante, até que o homem sem camisa entra no condomínio às pressas. O motoboy entrega a encomenda ao filho do cliente, mas ao perceber o perigo, se afasta, atravessa a rua empurrando a moto. De repente, veja só, o homem sem camisa volta, armado com um facão, e faz ameaças. Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! A discussão continua. Assustado, o motoboy tenta se explicar. Só perguntei o nome, por favor, é, por favor, por favor. Só perguntei o nome, só por você, mano. O vídeo acaba, mas deixa o mistério. Por que o entregador e o cliente discutiram? Esse é o Reginaldo, o homem que aparece armado com um facão. Ele foi atender ao motoboy que dizia ter uma entrega para ele. E foi assim que a discussão começou. Quando eu saí lá fora, eu já fui falar com ele, ele já pegou e já falou assim, o código, o código. Eu falei, mas que código? Eu não pedi nada. A câmera do prédio registrou o momento em que o entregador chegou com a encomenda. Reginaldo conversa com o motoboy pelo lado de dentro da grade. Ele discute, porque não fez nenhum pedido. Até esse momento, Reginaldo não sabia que foi o filho que tinha pedido os salgados. O morador sai e a confusão continua, até que o filho de Reginaldo aparece e tenta explicar que o pedido tinha sido feito por ele. Mas não adianta. Os ânimos já estavam exaltados. Veja o momento em que Reginaldo corre para pegar o facão. O adolescente tenta impedir a ação do pai, mas não consegue. Reginaldo explica que só tentou se defender, porque foi ameaçado pelo entregador. Ele me ofendeu e eu fingi ele. E depois ele falou que ia me bater. Eu já não estou aguentando com nada. Vou fazer o quê? Vou esperar ele me bater? Mas no momento algum, eu só peguei o facão e fui lá fora. Mas não sei correr atrás dele, nenhum momento para pegar ele, nem nada. Mas o caso gerou revolta entre os entregadores da região, que saíram em defesa do motoboy e fizeram um buzinaço na frente do condomínio. A polícia militar foi acionada e chegou a vir até aqui, ao condomínio que fica em Itaquera, Zona Leste de São Paulo, para apurar essa denúncia de agressão. Mas quando os militares chegaram aqui, eles descobriram que o motoboy já não estava mais. Ele tinha sido levado para um hospital aqui da região por alguns moradores, que conseguiram conter toda essa confusão. Os policiais entraram aqui também no condomínio e chegaram a ouvir o homem que aparecia o tempo todo com o facão na mão. Mas ele não chegou a ser levado para a delegacia e nem registrou o boletim de ocorrência. Nossas tentativas de falar com o motoboy foram sem sucesso. Tentamos saber o estado de saúde do jovem na salgaderia onde ele trabalha, mas a loja estava fechada. Agora, passadas algumas horas, Reginaldo reconhece que exagerou e se diz arrependido. Em momento algum eu queria que acontecesse isso, porque eu também trabalho de aplicativo. Em momento algum eu queria que acontecesse isso. Tanto que é que veio as compras, meu filho pediu, não nem comer, comeu. Está tudo aí. Está tudo aí. E sempre nós comprou dele, sempre nós comprou. Não precisava disso aí, de que acontecesse aí com ele. Eu quero pedir desculpa para ele, entendeu? Quero ter contato com ele para ver. Eu não queria fazer isso aí. Eu não acho bom isso daí. Não é minha índole fazer isso daí. Pelo amor de Deus, caramba. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Para, para, para. Olha, ele pediu desculpas agora e você viu que ninguém comeu. Acabou a noite. Estragou tudo. Mas, olha, eu sou eu ali, o motoboy, eu não aceito as desculpas dele, não. Porque ele só não, ele só não atacou o motoboy porque tem uma outra pessoa gravando e falando, calma, calma, pelo amor de Deus, calma, pelo amor de Deus, calma. Como não aceita as desculpas? O cara está pedindo desculpas, você não aceita? Depois de tudo que aconteceu, você está desculpa e o cara quer me atingir. E o que tem que acontecer, então? Vamos ficar assim agora, cheio de mágoa? Não, ele vai carregar isso por um bom tempo. Você vê que ele está arrependido agora. A gente nem comeu salgadinho. Mas troco de quê? Só porque ele não disse o código. São quatro dígitos, quatro números. Bom, gente, não estou saindo em defesa aqui de ninguém, mas o cara deu entrevista, mostrou o rosto. Falou, olha, eu quero pedir desculpas aqui. Passou o tempo, eu errei. Ó, mas ó, vem cá. Domínio próprio, você tem que ter domínio próprio, você tem que ter hoje a cabeça no lugar. Você não pode. Você flerta com o certo e o errado a todo instante. E o que me chama a atenção é que o rapaz também faz entrega, ou seja, ele deveria saber de como funciona o trabalho. O motorista de aplicativo, olha, ele só está fazendo isso porque as imagens foram para lá na rede social. Porque se não tivesse imagem na rede social, não tivesse nada... Você não acredita mais na humanidade? Não acredito, não acredito. Eu acredito que ele está arrependido agora. Bora. Bora.